Eu tô aqui pensando e eu não consigo nem lembrar a última vez que foi que eu gravei uma tag aqui nesse canal. Eu sempre tive essa questão com tags, né? Eu sempre gostei de gravar tags, é sempre muito divertido. Eu sei que vocês gostam de assistir, mas eu quase nunca gravava. Por algum motivo, eu nunca consegui incluir tags nesse canal do jeito que eu gostaria de incluir. Mas como eu tava sentindo uma falta disso, e alguns de vocês também me pediram pra gravar, eu vim hoje com uma tag pra gente descontrair um pouco, curtir um pouquinho, saber de algumas dicas legais dentro dessas categorias. E porque quando a gente tá com dúvida no que gravar, a gente grava na tag. Hello, galerinha! Eu sou a Rae, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui, hoje é de livro em livro. E aí a gente vem conversar. Eu não sei por que que eu tenho a minha de falar no final, a gente vem conversar se eu sou eu. Talvez seja eu e as minhas outras personalidades. Enfim, eu vim responder uma tag. Eu vi essa tag, se eu não me engano, no canal da K, acho que foi, da Karine. KaburTV. Vou botar o criador original aqui embaixo, no box de descrição. Não esqueçam de dar uma passadinha por lá pra assistir quem criou a tag e dar essa moral também. Pra quem teve o trabalho de fazer a tag. Inclusive, se não me engano, eu coloquei. Eu acrescentei algumas perguntinhas no final, só pra dar uma incrementada, sabe? Vamos lá. A primeira questão aqui da tag é, eu não li, mas quando eu li, acho que vou chorar. Então, livro, né? Que tá aí, não livro, dentre todos esses. Mas que eu tenho essa sensação, essa impressão de que, olha, vai ser batata. Eu vou ler e eu vou derramar toda a água do meu corpo pelos olhos. Eu acho que eu vou chorar muito com o Sonata Perfeita. Esse livro aqui é uma publicação da Darkside Books. Ele vai ser a leitura do Burning Dead Alistines. Eu já tava pra ler ele antes, mas como a gente resolveu colocar no grupo de leitura, né? Inclusive, quem não conhece o Burning Dead Alistines, fica aí convite pra vocês participarem. A gente lê todo mês um livro diferente, assim, esse projeto já tem uns 4 anos. E a gente ama esse cantinho nosso na internet, que todo mundo conversa sobre o livro, lê o livro junto, surta apelidos pra personagens e é muito legal. Tu tem que pagar nada, não, tá? É só você ter o livro e entrar no grupo. Eu vou deixar os links aqui embaixo no grupo do Telegram, se a gente faz as conversas lá no Telegram. E aí a gente resolveu ler a Sonata Perfeita lá. Então eu tô segurando um pouquinho pra ler com o grupo. E eu sinto que eu vou chorar a minha vida toda ali. Sabe que agora eu tô com dúvida se ele vai ser a leitura do Burning Dead? É ele que vai ser a leitura do Burning Dead, não é? Eu confio em mim, tá? Eu vou deixar a lista aqui das próximas leituras. Eu não coloco a minha mão no fogo por mim. Any Way, ele tem como plano de fundo a Segunda Guerra Mundial. E é relacionado à música, né, gente? É um menino que... Ele é um pianista, se não me engano. Ele é tipo um prodígio do piano, os pais dele são judeus. E tem um outro menino também que, na verdade, ele cresceu aprendendo a não denunciar seus sentimentos. E eles acabam se conhecendo, né, e formando esses laços muito profundos em meio à destruição e o horror, né, da Segunda Guerra Mundial. O próximo item é... Eu não lia, mas eu tô quase lendo. Quase! Quase lendo! Poderia dizer isso pra quase todos os livros de uma estante, né? Porque a gente sempre fica nessa... Ah, eu tô muito empolgada, eu quero ler, eu quero ler. E na verdade a gente quer, só que não tem tempo hábil pra ler tudo que a gente quer ao mesmo tempo, infelizmente. Mas eu tô quase lendo O Céu de Pedra. O Céu de Pedra é o último livro da trilogia. Eu nunca sei o nome dessa trilogia. A Terra Partida. A quinta série... Tem mais livro? Pra mim é uma trilogia. Começa com A Quinta Estação. A Quinta Estação é um livro fantástico, né, porque saiu, todo mundo só falava desse livro. E muito merecido, porque o livro é incrível. E é uma coisa meio apocalíptica, sabe? Tem as quatro estações e a quinta é o apocalipse. E aí a gente acompanha os personagens quando esse apocalipse acaba... Começa a acontecer, né? E eles têm que sobreviver. O próximo é Eu Não Vi, Mas Eu Já Vi o Filme. Tem alguns. Mas tem dois que eu consigo pensar, assim, de cara. E esse é um deles, e são do mesmo autor, inclusive. E eu não tinha esse livro até pouquíssimo tempo. Que é a última música do Nicholas Sparks. Eu não tinha nenhum, absolutamente nenhum, livro do Nicholas Sparks na estante. Mas a namorada da minha irmã, ela estava se desfazendo de alguns livros, então ela trouxe pra mim. E agora eu tenho alguns, eu tenho o quê? Uns três? Acho que eu tenho uns três livros do Nicholas Sparks na estante. E eu amo esse filme. Inclusive, esse aqui é a capa do filme, né? Eu amo esse filme. Eu amo a TV sonora do filme. E aquela música que a Mayley canta é perfeita. Eu amo demais. Mas eu nunca li o livro. Eu não li esse. Mas eu acho que eu vou amar. E assim, eu nem acho, mas eu tenho certeza que eu vou amar. Absoluta. E eu tenho certeza que ele vai acabar se tornando o melhor do livro do Loto. Ou tá ali no top 3, sabe? Mas eu ainda não peguei ele, porque eu tenho outras coisas que eu preciso ler e que vão ser mais rápidas do que essa leitura. E eu sei que quando eu começar essa leitura, eu não vou conseguir parar. E vai ser um problema na minha vida. Mas eu tô falando do Caminho dos Reis, do Brandon Sanderson. Eu levei um tempo pra comprar esse livro porque ele estava caríssimo. E aí eu esperei, esperei, esperei pra ter uma promoção. Ela não veio e eu ainda comprei ele caro. Ai, que trouxa. Mas eu estou empolgada de ter ele aqui no estante de Brandon Sanderson. Vocês sabem que eu amo. E está focando ele aqui na minha coleção. Eu não li, mas já comprei. Eu fiquei confusa com esse. Eu não li, mas já comprei. Aí eu deduzi que era tipo... Eu não li, mas já comprei. Tem um tempão. Sabe? Eu fui nessa linha. Eu coloquei o Navi Orcano, da Robin Hobb. Na verdade, eu tenho esse livro aqui que eu quero muito ler. Da Robin Hobb. E tem aquele outro, o Aprendiz de Assassino. Que ele vai aparecer em algum momento nessa tag também. E eu ainda não li nada dela. Mas eu escuto muita gente falar muito bem dos livros dela. Então, assim, eu estou empolgada pra ler. Mas são piratas, né? E fantasia, né? O próximo é eu não li, mas todo mundo recomenda. Muita gente me recomendou esse livro. As pessoas dizem que se você é fã de fantasia, você precisa ler esse livro de qualquer maneira. E eu ainda não li ele. Mas ele também já chegou a entrar na Miss VR. Eu não consegui pegar. Aí eu posso dar um surto de repente e resolver ler também. Isso acontece de vez em quando. Eu vou muito por vibe, sabe? É O Olho do Mundo. Do Robert Jordan. Que faz parte da série A Roda do Tempo. Tem até uma série de fato, não tem. Eu não assisti porque eu não queria tomar spoiler. Eu não sei o quão parecido realmente é com o livro, né? Aí eu estou dando uma segurada que eu queria ler. Inclusive, ele veio com um colar. Que está aqui. Veio com um colarzinho. A intrínseca mandou para mim. Muito fofos, né? E eu espero gostar. Só que ele também tem um milhão de livros, né? E nem todos são publicados. Tem essa história também. Eu já ouvi por alto. Então bate aquela dorzinha, né? De você começar a ler uma série. E aí não tem a continuação toda aqui. E tem que esperar milênios pelos próximos livros. E aí você esquece tudo. E é exatamente essa a minha resposta para a próxima pergunta da tag. Que é... Eu não li, mas estou com medo de ler. Esse é o motivo pelo qual eu escolhi o livro que está aqui. É porque eu comecei a ler ele tem muito tempo. Faz muito tempo. Tanto tempo que eu já não lembro de muita coisa. Cada livro é um calha maço. E tem a série também. Que é bem diferente das coisas que acontecem no livro. E eu acabei confundindo tudo. Eu já não sei mais o que é da série. E o que é do livro. Entendeu? Ficou tudo muito confuso na minha cabeça. E aí, para eu pegar para ler esse livro aqui. Eu vou ter que ler os outros todos. E assim. Vai ser um projeto, sabe? Eu talvez faça um projeto. De releitura. Quando eu terminar o da Cacimura Cleo. Mas eu ainda não peguei para ler por causa disso. A Dança dos Dragões. Do George Martin. Eu adoro os livros de Guerra dos Tronos. Eu amo todos os primeiros livros que saíram da série. Mas eu parei no festim. E eu acho que eu nem perguntei o festim. Se eu fosse bem sincera. Porque assim. Morre muita gente. Você sabe, né? George Martin. Morre muita gente. E todos os personagens que você se apega. Morrem. E de repente parece que você está lendo um livro novo. Mudou todos os personagens. Toda hora você tem que conhecer gente nova. E eu não sei se vocês sabem. Eu tenho um pouquinho de fobia social. Eu fico cansada de conhecer muita gente nova. Entendeu? E aí no livro é igual. Toda hora você tem que se adaptar ao novo personagem. A nova personalidade. A história dele. Conhecer tudo dele. E eu fico. Ai, eu fico cansada de conhecer gente nova, sabe? E foi por isso que eu parei. Ficou bem social. O próximo item da tag é. Eu não li. Mas ainda tenho a sequência. Na verdade eu ganhei a sequência. Antes de ler o primeiro. Antes de sequer ter o primeiro. É Robin Hobb. Então eu ganhei a sequência do Aprendiz de Assassino. E aí eu já estava com vontade de ler. Ele estava meio carinho na época. Mas eu falei. Ah, quer saber? Vou comprar logo. Porque já que eu já tenho o segundo. Vou comprar o primeiro. Melhorei o dois. Uma vez só. E aí eu acabei comprando esse daqui. Já tendo o livro dois. E aí eu acrescentei. Essa última. Esse último item. Que é. Eu não li. Mas já faz tanto tempo. Que eu nem sei se eu quero ler mais. Eu acho que eu acrescentei esse. Esse já estava na tegra original. Eu também não coloco a minha mão no fogo comigo. Pode ser que eu estivesse. Me corrija se eu estou errada. Mas eu estou falando de Warcross. Da Mary Lou. Tem tanto tempo que eu comprei esse livro. Eu lembro que na época eu queria muito, muito ler. Eu estava super empolgada para ler. Mas ele é um livro da Roco. E os livros da Roco são muito caros, né? E aí eu fiquei nessa de. Caramba. Eu não vou comprar. Está muito caro. Aí eu virei parceira da Roco. E aí muito tempo depois eu pedi para a Roco. Eles me enviaram. Na época que eles me enviaram também. Eu estava com um monte de coisa para fazer. Um monte de livro para ler. E aí fui ficando. E agora eu não sei se eu quero mais. É meio distopia, né? Uma coisa meio gamer. E eu não sei se vocês sabem. Eu não gosto de jogos. Então eu sempre queria ler alguma coisa relacionada a jogos. É isso, galerinha. Muito obrigada pela companhia. Me respondam aqui embaixo se vocês concordam ou discordam com alguns dos livros que eu escolho em tantas categorias. Se vocês já leram esses livros que eu ainda não vi. Aproveitem para se inscrever no canal se vocês ainda não forem inscritos. Para curtir esse vídeo. Para compartilhar com os amigos. Deixar um comentário aqui embaixo. E é isso. Todos os livros de compra desses livros estão aqui embaixo. Comprei pela Amazon. Tô no link do canal para dar aquela força. Eu vejo vocês muito em breve. Peça e até a próxima. Peça e até a próxima.